Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Pastor Gilmar Santos, em 1993, no Congresso dos Gideões Missionários em Camboriú, falou sobre o perigo da igreja envolver-se com a política e como ao longo da história a igreja primitiva perdeu a sua identidade quando se tornou amiga dos governadores. Confira. Nesta manhã, quero falar-lhes sobre este assunto, pelo meu espírito, pelo meu espírito, todo obreiro, todo crente, todo vocacionado pela obra missionária e todos aqueles que desejam fazer a obra de Deus deveriam trazer na mente e no coração esta declaração bíblica, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, não simplesmente com base na força humana, na intelectualidade humana, na eloquência humana, nos recursos humanos, na empolgação humana, no poderio humano, no dinheiro humano, não, mil vezes não, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Com estas palavras, o Senhor dos Exércitos está dizendo, eu só aprovo, eu só dou o aval, eu só reconheço movimento missionário se for um movimento acionado, gerado pelo meu espírito. O Espírito Santo, controlando os homens, ultrapassa a força de um exército ou de qualquer vulto, para então conseguirmos realizar toda a obra de Deus. Muitas das vezes, nós ficamos pensando, ah, se nós tivéssemos mais apoio do governo federal do nosso país, ah, se nós tivéssemos o apoio das autoridades mundiais, como tem o catolicismo e assim por diante. Amados irmãos, eu quero lembrar-vos de uma grande verdade. Vocês querem saber quando foi que a igreja primitiva passou por um fracasso muito grande, e por um desequilíbrio muito grande, foi quando Constantino, que substituiu Nero de Roma, enquanto Nero de Roma matava os cristãos, levava os cristãos para o Coliseu Romano, e os cristãos ali morriam e diziam, nós hoje mesmo estaremos jantando com o Senhor na glória. E não se rendiam, depois que mudou tudo isto, que Constantino assumiu o reino lá da Roma, ao contrário de Nero de Roma, que queimava, que matava os cristãos, Constantino declarou, o cristianismo agora é religião oficial do Império Romano, e assim, homens sem experimentar novo nascimento, homens sem experimentar regeneração, homens sem nascer de novo, infiltraram-se na igreja, trazendo suas inovações. A igreja jamais poderá andar de mãos dadas para cima e para baixo, com as fortes deste mundo e com o governo deste mundo. Há uma coisa indispensável para a igreja, e se ela tiver com ela esta força, ela fará toda a obra para Deus. Veja também esses e outros testemunhos de milagres aqui em nosso canal, e continue sendo impactado pelo poder de Deus. Legenda por Sônia Ruberti